Hoje é sexta-feira 13 e todo mundo sabe que não é só nessa data que os gatos pretos são considerados culpados pelo seu azar. Então o que vocês acham de entender de uma vez por todas de onde que saiu essa história de que gato preto dá azar? Para entendermos isso, nós vamos ter que fazer uma viagem nos mitos e na história. Existem muitos mitos e especulações do porquê a sexta-feira 13 é considerada o dia do azar. Com umas histórias bem doidas na minha humilde opinião. Mas e o gato preto? O que ele tem a ver com isso? No Egito Antigo, 3 mil anos antes de Cristo, os gatos eram considerados seres divinos e eram venerados. Foi na Idade Média que as superdições começaram. Origem das Superdições Acredita-se que o que originou a crença de que os gatos tinham alguma coisa a ver com trevas e demônio foram os seus hábitos noturnos, os seus olhos brilhantes na escuridão e, é claro, a sua pelagem negra. Mas foi a igreja católica, no século XIII, que condenou pela primeira vez o gato preto como uma encarnação de satanás. A partir de então, os gatos pretos começaram a ser queimados vivos em fogueiras juntamente com suas donas, que eram consideradas bruxas. A situação piorou muito com o aparecimento da peste negra, que foi uma doença que dizimou a população da Europa no século XIV. As pessoas acreditavam que a doença era resultado da ira de Deus. E a perseguição às bruxas e os seus gatos só aumentou, numa tentativa de ficar de boas com o cara lá de cima. Só que, na verdade, a peste negra é uma doença transmitida pela pulga do rato. E quem fazia o controle da população de ratos? Os gatos. Mas estavam queimando todos os gatos na fogueira, vivos. E aí os ratos começaram a dominar as ruas. E a proximidade do rato com o homem acabou fazendo com que a pulga do rato fosse se alimentar do homem. E BUM! Peste negra. Caos total. Então podemos concluir que a peste negra era sim por causa da ira de Deus. Porque a galera tava queimando as pessoas vivas com seus gatos em praça pública. Gente! Bruxas e gatos. Mas e da onde tiraram essa ideia de que existiam bruxas e que essas bruxas tinham gatos e que esses gatos eram pretos e que tinha que queimar todo mundo vivo? Reza a lenda de que lá em 1560, na Europa, um pai e um filho estavam andando pela rua durante a noite quando avistaram um gato preto. E aí qual foi a brilhante ideia que eles tiveram? Apedrejar o gato, é claro. O gato fugiu todo machucado e entrou numa casa que já sofria o ato de que morava uma mulher esquisita lá, que parecia que fazia umas bruxarias aí. No dia seguinte, essa mulher foi vista na rua pelo pai e o filho apedrejadores de gatos. E coincidentemente, essa mulher estava com os machucados equivalentes aos machucados do gato que eles apedrejaram. Logo, a conclusão foi o quê? O gato era a bruxa e a bruxa era o gato. E tem que queimar todo mundo, claro. E todo mundo conhece a famosa caça às bruxas de Salem, lá em Massachusetts, no século 17. Culpa dos colonos ingleses, que deram origem aos Estados Unidos e levaram com eles essa crença de que gato preto era do demônio, que ele se transformava em bruxa, e bruxa se transformava em gato, que tinha que queimar todo mundo, é claro. Gatos e o azar. Depois que acabou a moda de queimar pessoas vivas com seus gatos... Vem, filha, vem. Você vem? Vem. Olha só quem veio. Ah, um pouquinho. Depois que acabou a moda de queimar as pessoas vivas por aí com seus gatos... O gato preto começou a tomar diferentes papéis em cada cultura. Até hoje existem lugares que consideram o gato preto como símbolo de sorte, já outros como símbolo de azar. Eu concluí nas minhas pesquisas pra fazer esse vídeo, que o gato preto foi relacionado com azar, com bruxaria, com satanás, pela ignorância humana. Isso é com o 13, gente. A galera não sabia muitas coisas. O problema é que a ignorância está nas pessoas até hoje. Com a facilidade que a gente tem a informação, as pessoas ainda acham que esse animalzinho aqui vai acabar com a sua vida. Ela tá rumo amando. Minha amor. E eu também concluí de que não importa se o gato é visto como coisa boa ou coisa ruim. Ele sempre é visto como um ser místico e que tem contato com outro mundo que a gente não conhece muito bem e que a gente às vezes tem medo. Ele é sempre retratado como uma criatura misteriosa e que com certeza enxerga muito mais do que nós, menos humanos que queimamos pessoas vivas com seus gatos. Então vamos combinar aqui de que gato preto não dá azar coisa nenhuma. Se a sua vida é uma merda, a culpa é sua e não do gato. Ok? Mas e pra finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre os gatos pretos. Então vamos lá. Curiosidade número 1. Não é possível. Eles estavam sem latir. Aí eu começo a falar e eles latem. Não é possível ficar rodando aqui? Curiosidade número 1. Piratas, marinheiros e pescadores consideravam que ter um gato preto a bordo significava sorte. Eu encontrei algumas histórias de gatos pretos de navio famosos. Mas a que eu achei mais curiosa foi a história do gato Black, que tem uma fotografia cumprimentando nada mais, nada menos do que Winston Churchill em 1941. Esse gato sobreviveu ao ataque japonês que o navio dele sofreu, meus amigos. E se você não sabe de que ataque é esse que eu tô falando, você vai por favor assistir aquele filmezinho, aquele Pearl Harbor. Não sei falar direito não, mas é esse aí. Eu vou deixar escrito aqui, ó. Pearl Harbor. E aí você tenta imaginar um gato no meio daquela confusão toda. E que sobreviveu. Curiosidade número 2. Nas Midlands, Inglaterra, dar um gato preto como presente de casamento traz boa sorte pra noiva. É uma ótima ideia de presente de casamento, né? A pouquinho. Curiosidade número 3. Em Yorkshire, na Inglaterra também, é considerado boa sorte ter um gato preto. Mas é azar se um gato preto cruzar o seu caminho. Mas, pera, se você tem um gato preto, aí você tem sorte. Mas e se o seu gato preto cruzar o seu caminho? Vai dar azar? Ué. Curiosidade número 4. Encontrar um pelo branco num gato preto pode dar sorte. Vem cá. Achei. Curiosidade número 5. Ter um gato preto em casa afasta mal dos espíritos. Fica a dica. Curiosidade número 6. Trocar o nome de um gato preto três vezes confunde o diabo. Curiosidade número 7. Existem 22 raças de gato que incluem gatos com a pelagem toda preta. A curiosidade número 8. É que existe uma raça que contém exclusivamente gatos pretos. O nome da raça é Bombay. Reconhecida em 1970 pela primeira vez. E uma curiosidade da curiosidade é que o nome da raça Bombay foi inspirado numa região da Índia. Que é conhecida como a região das Panteras Negras. E por último, a curiosidade número 9 é que os gatos pretos são os gatos mais abandonados e mais eutanasiados e os que têm menos chances de encontrar um lar. Os gatos já sofrem milhares de preconceitos por si só. Mas os gatos pretos são os mais atingidos. Então fica aqui um apelo pra você que tá pensando em adotar um gatinho e ainda não sabe muito bem aonde procurar. Procure algum abrigo, uma ONG. Considere adotar um gato preto. Porque com certeza você vai estar adotando sorte. Então o vídeo de hoje foi isso. Se você gostou desse tipo de vídeo com mais dados históricos e curiosidades, comenta aqui pra mim porque eu já tô pensando em fazer outros. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. O mistério da fofura adverte. A cena seguinte conta em altos níveis de fofura podendo causar histeria, síndrome de feliz e ONG. O mistério da fofura adverte. O mistério da fofura adverte. O mistério da fofura adverte. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri